O dia de hoje, meus queridos, que eu trago pra vocês é um suco assim inusitado, diferente A combinação mais louca que eu encontrei Eu achei assim muito esquisito Mas primeiro façam e deixem nos comentários o que vocês acharam desse suco É um suco super refrescante, delicioso E nenhuma criança vai dizer que é suco de cenoura É assim, porque ó, eu vou estar usando cascas de uma laranja Você usa a laranja aí pra fazer outro suco, outra coisa que você goste E guarde a casca e misture com um limão Eu descasquei o limão Se você deixar a casca do limão, você não vai sentir o gostinho da casca da laranja É um gosto diferente, ninguém fala que é a casca da laranja Muitas vitaminas Aqui ó, eu descasquei o limão, tirei o talinho do meio Tirei a pontinha pra não ficar amargo Eu não deixei a casca do limão, apesar que ela é muito saudável também E uma cenoura, eu tirei a perinha e vou levar tudo ao liquidificador Vou bater bem, não vou colar essa mistura Tenho aqui ó, 500ml de água bem envelada Vou colocar duas colheres de açúcar que eu esqueci de pegar Vou pegar agora Cheio, isso a gente vai dar com umas 4 colheres de sopa Ó, porque como é bastante água, 4 colheres já é o suficiente Então vamos lá Eu vou bater E... Aplausos 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 Ótimo Olha, batido Não precisa coar Ninguém fala que é de suco de cenoura Porque olha a cor Fica totalmente diferente com a casca da laranja A laranja pode ser verde também, gente Não tem problema Essa tá amarelinha Ó Mas pode ser Lava primeiro, viu gente Bem lavada, tá Deixa de morro na água com limão Se não for natural Essa é natural Não tem agrotóxico Mas... Você que sabe aí Olha Que delícia É um suco muito gostoso E o açúcar é opcional Você coloca a gosto Eu coloquei mais ou menos umas 4 colheres de soco Tá experimentando Não precisa de coar Um suco delicioso Mas se você preferir Põe Mas fica bem... Os pedacinhos bem miudinhos Muito gostoso Uma delícia Nunca que a criança vai dizer que isso aqui é suco de cenoura Faça Faça para quem você ama Já se inscreva Se você ainda não é inscrito Deixa seu joinha Compartilhe para fortalecer o canal Grande beijo Fiquem com Deus E brinde Brinde à vida E aí E aí E aí E aí